O que é que vocês pescavam no Mar Novo? Era toda raça, era namorado, era batata, era xerra, era os peixes que a gente matava no Mar Novo. E atum? Atum, dourado. Era difícil pegar o atum? Não, sempre matava. A gente usava uma linha para preparar para matar ele. Você no bote colocava quantas linhas dentro da água? Para pescar na morada e xerra, eram duas linhas, mas ficava sempre duas, né? Pela poupa boiada se matar para cação, para atum, sempre ficava. Então trabalhava com quatro linhas? É, quatro linhas. E qual era a profundidade da linha? Lá era muito fundo. Lá era uma fase de quatrocentos metros de profundidade. Tinha lugar de quatrocentos metros, seiscentos metros de profundidade. Foram que a gente usava umas duas, três linhas de brano para poder a pagueira vir deitada pelo fundo. E o tubarão? Era sempre linha de nylon? Era a linha de nylon. Cabinho de nylon. Era essa linha de nylon de cima. E o tubarão, vocês enfrentaram muito o tubarão? Deve ser um litígio assim. Aí, amarrava na polpa, deixava amarrado e ficava trabalhando lá. Lá, um pouco, ele passava a boca, saia, você via e chegava lá, metia a coisa e matava ele. Às vezes ia embora, às vezes matava. E nunca teve medo de abençoar o abençoar o maréu? Já era ele. Bateu no bico, já era. É igual a gata, com uma bunda no bico, já era. Aí a gente fazia assim. Tu matou muito tubarão na paulada? Sim, muito tubarão. Então a história do teu cunhado, do Nick, é verdadeira? É verdadeira, verdadeira. Ele também devia ter matado muito também. E o tubarão alguma vez levou o teu bote embora? Não, preso? Não, eu ferrava ele às vezes. Então a gente comprou a cornuda que ela ganhava pra encerrar e marrar e deixar ela levar o bote pra ela alcançar. Porque ela tinha muita força demais. Mas o tubarão não. O tubarão a gente matava na paulada. A gente trazendo um peito, metendo o pau e matava na paulada. É boa a cara do tubarão? Como é que tu puxava o tubarão pesado pra dentro do bolo? Não, eu matava ele. Tirava a bosta do bote, marrava ele pelo pescoço, marrava na paulada, botava o ramo pro alto. O barco vira, empanhava e embarcava pra dentro. Aí tu embarcava o tubarão pra dentro. Qual era o peso do tubarão que tu pegava? Ah, tinha de 50, tinha de 70, tinha de 60, tinha de 80. Com fome. Quando era muito grande demais, ficava com medo de não botar valhinha. Quando era muito grande demais, não botava linho, tinha medo. Quando via ele aparecer na bola do bote, a gente tirava a linha fora. Não deixava o corpo que era muito grande, podia matar a gente. Aí a gente matava. Alguma vez o tubarão atacou o teu bote? Atacava, mas a gente matava. Às vezes vinha, tirava assim, batia assim do lado do bote, com a cabeça, a gente matava ele. Quando era muito grande, não dava pra gente matar o bote. A gente ferrava, botava o ramo no alto, o barco vinha pra matar. A gente meia no bote, não dava pra matar. Existência, tanto aquilo, não dava pra matar. É muito grande, muito pesado. Algum colega até morreu por causa do tubarão? Teve um português que morreu. Trouxe o caçom na bola, meteu o ramo dentro da boca do caçom, pra matar o caçom, sabe? O caçom deu um sacanão, bateu na fã dele e morreu. Acharam ele morto. Tô tecido na linha. Ele meteu a cor na boca do caçom, o caçom deu um sacanão, bateu na fã dele e rodou. Que tipo de tubarão que vocês pescavam ou que vocês encontravam? Aniquim. Aniquim? Ó o Levi lá. É. Fala, Levi. Homem, esse é bom de falar. Ele sabe de história, né? Esse aí tem muita história e muita mentira também. Aí verdadeiro, ele era companheiro do teu pai? É, então era muito mentiroso, junto, ó. Se aquei mais. Se aquei, ele sabia? Você era companheiro do pai dele? É. É, do Dayo. É, trabalhamos juntos, trabalhamos muito tempo juntos. Quem tinha mais medo de tubarão, o Dai ou você? Não, para falar a verdade, eu não tinha medo de tubarão. Tudo que aparecia na borda do meu bote, eu matava. Estou dizendo que aparecia na borda do meu cariquinho, eu matava. Não tinha medo, não carreguei medo. É verdade ou é papo de pescador? Não, é verdade. Não tinha medo, até hoje. Lá fora, eu atopei um caçom grandão para o Flávio Luiz Martins, um burro de saturno com medo, jogava a terra e atingindo o sumiro. E eu ia matar ele, eles ficaram com medo, eu ia aterrar ele. E hoje, tu pesca ainda tubarão ou não? Não, hoje não pesco mais não, hoje estou parei. Parei de barco grande já. Agora estou só na minha baleirinha. Está pintando ela, não é? É, vendi meu barco grande, agora estou só com essa gente pequena. Vendeu o barco grande porquê? Eu podia trabalhar mais, eu sei. Hein? Do ensino, eu não pude trabalhar mais. Eu fui obrigado a vender. Eu tenho um filho onde para trabalhar. Aí vendi. E nem neto? Neto, tenho um neto grande já onde, mas não quer saber demais. Só de estudar? Não, de trabalhar. Ele não estuda mais não, parou também. Esse eu criei, esse neto que eu tenho lá, que ia ser pescador, depois eu levei ele lá fora, peguei um temporal lá e ele desalimou. Esse eu criei desde o meu dia. Agora tu tem um neto fazendo diversidade, não é? Eu tenho um. Eu tenho um.